O Cruzeiro parece que segurou a onda por duas ou três vezes nos pênaltis, perdeu uma, segurou a onda nos pênaltis e agora não foi inevitável. Jogou contra o São Paulo, um time também que não chuta a gol, que era o quê, né? Muitos valores individuais, mas finalizar mesmo que é bom, nada. O Daí Costa, aqui no Delirio Companhia, vai cantar o quê, meu filho? Nós vamos cantar hoje o Vale do Mucuri, né? Fala da nossa terra, da terra Natan Freitas, seu grande ouvinte malacaxeiro, né? Ah, é verdade. E aproveitar o ensejo aqui, você falando de requeijão, requeijão de poté é igual a não tem. Ah, é? Então já vou, é, vamos assumir o compromisso aqui no vídeo aqui. Nossa amiga Risa Silva, tem a Grimenas, é a agricultura familiar, eu já tô, como diz o outro, dando intimado pra ela pra trazer pra você o requeijão de poté. Pra você, pro menino gordo, pra produção do programa, pessoal do programa aí, né? Muito bacana. Então, sapeca a música aí. E hoje eu mostro aqui, nós vamos com a camisa do Cubatete Poterense, né? Do Cap. Do Cap. Então nós vamos mandar aqui o Vale do Mucuri. Vamos ouvir, o Daí Costa. Vale, 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 meu vale do Mucuri. Tava a idade que me trouxe aqui, aqui nessa cidade maravilhosa, beira do mar. Eu quantos dias e as horas pra poder partir. Ah, meu velho Mucuri, eu não sei se o meu destino está traçado ou mal traçado. Se eu soubesse que seria assim, não viveria enrediado. É, no domingo e feriado. Que eu mato a saudade da minha parentéria, é que se a telefone liga, faz um preço, camarada. Não, não me queira lembrar de como foi o meu fim de semana. E pra cortar a dor, eu tomei o bate-a-foranga, e lá em Poterense. Para falar com a minha tia Elvinha, ela não estava, foi passeada e ladainha. Então me veio a cabeça de telefonar pra casada Tia Preta. Foi pra idambacuri, não estava uma lacaxeita, já enfado com o telefone. Resolvi ligar pro meu primo Luciano, foi com o bairro entre Gaspar, e não estava um teóflotone. Ah, meu povo Jesus está lá. Santo Padroeiro, do meu torrão natal, me livrar de outro golpe, porque senão será fatal. Ah, meu bom Jesus está lá. Santo Padroeiro, do meu torrão natal, me livrar de outro golpe, porque senão será fatal. Nós vamos mandar as soma pro Luciano, vai pra o fator. étérééé. Maricosta, a gente vai fechando aqui o deleite.